Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham aqui na Bande Amazonas. Aliás, bom dia não, me perdoa, boa tarde, mas é que nós estamos num horário novo agora, o nosso programa ao invés de ser transmitindo, 11h30 da manhã, meio dia, nós estamos agora num horário novo. Boa tarde a todos vocês, nós estamos agora 13h30 até as 14h, com a sua participação, com a sua audiência, com o seu apoio, com a sua ajuda, para que a gente possa estar caminhando e fazendo aqui esse programa, que é com todo o coração e sempre à disposição do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado pela audiência, nesse novo horário as pessoas têm participado, têm nos acompanhado, têm contribuído para que a gente possa seguir o nosso trabalho e o telefone à sua disposição é o 9420-1800, você pode dessa forma participar através do nosso WhatsApp, mandando seu vídeo, as suas solicitações, críticas, denúncias, enfim, para todo o Estado do Amazonas. Aonde chega o sinal da Bande que você está nos acompanhando aí, você pode participar juntamente com a gente. Estamos também pela rede social Reis do Castelo Branco e também Sabino Castelo Branco, não só no Instagram, mas também lá pelo Facebook, no qual vocês também podem interagir com todos nós, comigo, com a minha equipe, com toda a nossa assessoria do programa, onde quer que você esteja. Nós estamos felizes de poder atender agora telespectadores, inclusive novos, pessoas que não acompanhavam o nosso programa devido ali o fim da manhã, ainda estar em algum compromisso, agora está tendo a oportunidade de acompanhar o programa Sabino e Reis do Castelo Branco. E dessa forma, com certeza, nos ajudar a ajudar uma população que tanto precisa e sempre está aqui em busca de algo melhor para a sua vida. Muito obrigado, gente. Nós estamos aí, pode falar aí para o vizinho, fala para os amigos que o nosso programa está em um horário novo. Eu fui muito indagado em relação a isso. Poxa, o programa saiu do ar? O programa não está indo mais para o ar? E aí a gente tem que explicar, mas vai começar a sair algumas chamadas da Bande, dizendo e avisando as pessoas, convidando as pessoas a acompanhar num horário novo. Aqui no mesmo canal é ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Mas agora, às 13h30, às 14h. Portanto, pela tarde, início da tarde, nós estamos aqui para todos vocês ao vivo, no Estado e na cidade de Manaus. Eu quero mandar um abraço especial para o município de Borba, no qual eu estive presente, naquele município, naquela cidade que eu fiquei realmente encantado. Quero dizer para vocês que vocês têm o meu respeito, a minha admiração. Eu saí realmente muito feliz com... é contagiante a felicidade de vocês. E alguém me disse, rapaz, em Borba tudo é festa, tudo é motivo de festa, de comemoração. Inclusive, eu estava lá fazendo parte e prestigiando uma feijoada tão tradicional ali do município, que é a feijoada de Santo Antônio, que acontece, e vários outros eventos festivos no mês de junho. E eu pude falar com as pessoas, pude conhecer, abraçar tantas pessoas jovens, idosas, aquelas pessoas que por ali só acompanham o nosso programa, que só nos têm acesso pela TV, pela televisão, pelo nosso trabalho, que todos os dias têm acompanhado, mas não pessoalmente. Então, foi de muita satisfação, de muita felicidade, da minha parte, da parte da minha mãe, da Vera Castelo Branco, poder estar ali prestigiando um evento que vocês fazem todos os anos. E foi maravilhoso a experiência nesse final de semana em Borba. E nós iremos voltar com certeza, estar sempre lado a lado, em uma relação muito próxima e de uma construção de amizade, assim como já é do nosso comportamento, do nosso perfil, construir. Naquela construção de laços de amizade, de carinho que nós temos pelo povo há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Isso não se compra, isso não se pede, não se exige. Isso se conquista com trabalho, dedicação, lealdade a cada um de vocês. É gratificante. E isso só nos deixa muito satisfeitos. E força sempre, todos os dias, de poder estar fazendo por vocês, manauaras e amazonenses. Renata, eu quero comentar antes da gente chamar aqui o nosso programa, a primeira história de hoje. Mas dizer que, deixa eu falar aqui também, eu esqueci de falar os abraços, alô, os beijos que me pediram lá de Borba, do Careiro, de Nova Olinda. Onde nós tivemos também uma passagem rápida em Nova Olinda. Mas por ali também a gente pôde conversar com algumas pessoas do município, que são de Manaus, mas que estão morando lá. E eu quero mandar um abraço aí para Iranduba, né? Também nós estivemos no município de Iranduba, numa ação social, no atendimento que lá foi feito, na comunidade São Santo Antônio. Não estou agora me recordando, é tantos os locais que nós passamos nesse final de semana. Então, um grande abraço aí para a Vitória, para a Suzane, para a Lúcia, para a Elaine, para o Júlio, para a Manoel, para a Lia, para o Bruno, para o Rivaldo, para o Erivelto, para o Vitor, para o Isaac, para a Dona Maria, para a Mariane, para o Guilherme, para a Camille, para a Ana Lúcia, Iuri e o senhor Júlio, que é quem manda na comunidade. Tem 102 anos, mas está inteiro, estava por ali, conversou com a gente, 102 anos, parabéns. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de estar parabenizando, né, por toda a sua vitalidade, por toda a sua jovialidade, ainda está ali, conversando junto, mandando na comunidade, porque realmente ele é o chefão dali. Um abraço, um beijo para o senhor, seu Júlio. Muitos anos ainda de vida e muita saúde para o senhor. Borba, a Ira Nildes e Marquinho, né, que nós encontramos ali no Porto da Seasa, a Letícia, né, especial também aí para a aldeia Mamiá, lá do Rio Mapeá, e para Maria Miranda de Borba. Todos eles que nós pudemos ali estar conversando, conhecendo de perto, além de ter esse carinho, né, da felicidade que vocês tiveram, foi a mesma nossa, por estar por ali, muito juntos. É, antes de chamar a primeira matéria, eu quero dizer para todos que estão me acompanhando, tem muita gente me acompanhando nesse momento, que eu, no momento desse que a cidade está vivendo, que o país está passando, crise econômica, crise econômica, crise no transporte coletivo, crise na política, crise em todas as áreas, cidades e partes do Brasil, crise no abastecimento, crise no combustível, crise nos impostos, que tanto as pessoas estão sofrendo, eu me sinto realmente envergonhado, envergonhado de fazer parte da classe política. Eu me sinto realmente envergonhado, né, de ser, fazer parte de um político, se eu sou considerado um político, um vereador de três mandatos, mas num momento como esse eu me sinto realmente entristecido, envergonhado com tudo que está acontecendo, porque ao mesmo tempo a gente se sente muito impotente, total impotente de poder fazer, de querer fazer alguma coisa e não pode, não consegue, realmente não consegue. Ontem, a cidade de Manaus viveu uma verdadeira guerra, um transtorno, um caos, uma desgraça no sistema de transporte coletivo. Algo que vem acontecendo há muito tempo na cidade de Manaus, mas ontem foi a verdadeira guerra declarada entre os rodoviários, entre os usuários e vem permanecendo aí por quase sete dias essa briga toda. E o que nos espanta é que no acordo em que sentou os empresários, prefeitos, sindicatos, foi ali acordado, tudo o que eles pediram estava no papel. Saíram da reunião, tudo acordado, tudo já certo, assim como levantou o sindicato pelos rodoviários, os empresários também. E aí, no outro dia, guerra, briga, paralisação. Primeiro era 10%, depois era 5%, acabou que deu 1%, depois eles pediram 6,5%, assim como foram colocados lá o reajuste. E mesmo assim, a guerra foi instalada e declarada. Agora, tem imagens aí, por favor? Eu quero só as imagens para que eu possa comentar. E no momento de desgraça que nós estamos passando, o transporte coletivo, os usuários, que são eles os únicos ali penalizados, exclusivamente eles, as pessoas que todos os dias têm que sair ali para os seus compromissos, pessoas que estavam a tempo marcado a consulta, o exame, a cirurgia, pessoas que estavam indo ali naquela prova, lá no seu curso, na sua escola, naquela prova ali do concurso, sei lá, se ocorreu nesse período, mas naquela entrevista que o patrão, ou que o chefe, o empresário iria te dar o emprego. Você saiu de casa para caminhar até uma parada de ônibus, que nem cobertura deve ter, para chegar lá no terminal e os rodoviários pararem os ônibus e dizer que não vai mais continuar o trajeto. Isso é a maior falta de responsabilidade que o ser humano pode ter naquele momento. É de uma frieza tamanha, de uma monstrualidade que não tem como decifrar. Tiraram da sua casa, para dizer que levariam até o seu local. E aí nem em casa e nem em compromisso. Você ficou ilhado, porque você saiu com aquela passagem certa para chegar onde você queria ir. E você não tinha mais como retornar. Você não tinha mais como, você não é obrigado a pegar um Uber. Você não é obrigado a pegar um táxi. Você não é obrigado a pegar um mototáxi, nem pedir carona, que você pagou para chegar no seu destino. E isso não ocorreu. Nós chegamos no limite, foi extrapolado o limite. A população não pode aceitar, nós não vamos aceitar. E foi por isso, aquela guerra toda, a revolta das pessoas quebrando tudo, acabando com tudo. Pode colocar a imagem aí, se a gente tiver. Por favor, deixa só a imagem. As pessoas depredando. E aí, com certeza, alguns vândalos, alguns aproveitadores, por ali estavam também para causar, né? Realmente fazer a destruição toda. Mas naquele momento você foi roubado. Você foi roubado, penalizado, humilhado, por terem te tirado lá do teu início do trajeto, praticamente de dentro da tua casa, para te jogar no meio da rua de um terminal. Sem segurança, porque começaram a roubar, foi tudo. Roubaram carteira, celular, bandidos, ladrões. Se aproveitaram daquele momento de desgraça da população. Mais uma vez a população penalizada em relação a isso. E aí foram lhe levados os seus pertences, roubaram tudo. E com certeza, fica essa guerra, essa briguinha à toa. Com certeza a gente pode imaginar que isso seja, e eu entendo assim, um momento político também, que estão se aproveitando de tudo isso. O sindicato, de uma maneira desrespeitosa, intransigente, ir para uma imprensa, chamar o prefeito de bunda mole. Isso não é coisa que se faça. Por mais que a gente seja contra, por mais que a gente seja oposição, a gente não pode respeitar uma pessoa que já tem uma trajetória, um trabalho, tem erros na sua administração, tem acertos na sua administração, mas bunda mole. É muito baixo, é pequeno, é mesquinho. Foi acertado tudo com eles naquele momento que foi ali a reunião, e mesmo assim quiseram causar transtorno à população. Aos rodoviários, aos motoristas que fizeram isso com os usuários, deveriam tomar aqui, com todo respeito, justa causa, porque vocês não têm o direito de fazer isso com a população. que não saísse das garagens, que não fosse nem trabalhar, que permanecesse a paralisação, a greve, todo direito vocês têm. Com certeza é isso. Nós defendemos isso também. A esses canalhas, pilantras, empresários do sistema de transporte coletivo, é cadeia ou expulsão. Agora na Câmara é um papo da CPI que deve ser instalada. Eu já assinei seis CPIs na Câmara Municipal de Manaus. Eu nunca vi daí nada. Será que esse realmente é o caminho certo? É o caminho a se adequar, a CPI mesmo realmente? Será que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, puder investigar diretamente essas pessoas? Com quebra de sigilo telefônico, os empresários, os proprietários dessas empresas, no qual bateram o pé, querendo reajuste, e foi concedido, mas com a promessa de ônibus novos, com ar-condicionado, com internet, e isso não aconteceu. Esses, sim, deveriam pegar uma peia, em vez dos ônibus que estavam ali, porque a população é que realmente vai ter aí, vai ter prejuízo. É claro que foi um momento de revolta, de muita... Eu acho que eu faria o mesmo, inclusive, se eu saio da minha casa, com meu filho lá, esperando eu voltar, e eu fui em busca de um emprego, algo para retornar, uma... E chegar num local e acontecer isso, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Certo ou errado, eu não sei. Mas eu tenho certeza que, na hora da emoção, nós iríamos para o pau também. Então, fica aqui a minha declaração de muita tristeza, que eu fico em relação, inclusive, envergonhado de fazer parte da classe política. Porque um joga para o outro, o sindicato, que de uma forma mais responsável, poderia sim, poderia sim contornar tudo isso, para que não causasse prejuízo. Os ônibus depredados, quebrados, vai ser prejuízo para a população também, porque já não se tem ônibus. E agora, com mais esses 60 ônibus que foram apedrejados, não irão para a rua, não irão transportar passageiros, e a população vai perder mais uma vez. Enquanto, aos empresários, nós queríamos sim, que a Polícia Federal, que o Ministério Público, não só CPI na Câmara, não só a Câmara, tem que fazer a sua parte, vai fazer, mas que a Polícia pudesse investigar e colocar à tona os verdadeiros quadrilheiros na cadeia, quem está desviando o recurso do dinheiro, o recurso do povo da cidade de Manaus. Porque todo o sistema de bilhetagem estava indo, agora a Prefeitura vai tomar conta, mas estava indo para os empresários. E aí nós queremos saber por que tanta arrecadação e muito pouca, ou talvez nada, de investimento. portanto, a população aqui, o nosso repúdio, e que vocês podem contar aqui com o nosso trabalho, com o nosso programa, na Câmara Municipal de Manaus, o que eu puder fazer, nós vamos fazer, está fazendo. Mas realmente, é necessário, é preciso, que a Polícia possa também intervir nisso, que o Ministério Público juntos, que a Justiça, que todos possam fazer a sua parte, porque não é o vereador que vai fazer a parte, não é só o vereador que vai tomar as decisões e solucionar o problema não. Então fica aqui o nosso pedido. E aí Bessa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero agora chamar uma história, inclusive a gente começa, hoje eu vou estar lá no São Francisco, visitar e anunciar, abraçar as pessoas também, para que a gente possa anunciar uma emenda nossa, uma emenda parlamentar, que foi destinada ao bairro do São Francisco, ali no Campo da Ceã, no Escadão, ao lado. Será implantado pela Prefeitura uma academia ao ar livre que nunca na vida aquelas pessoas teriam, teve esse direito. Com muita reclamação, todas as vezes que a gente chegava no São Francisco, a reclamação só era essa, que não tinha um local para que as pessoas pudessem fazer exercício, para que as pessoas pudessem ali ter o seu momento de entretenimento, de lazer, enfim, porque é uma área que fica muito abandonada, inclusive, falta ali de limpeza, no local, servindo também de uma lixeira viciada, e nós, com todo o levantamento que fizemos junto à comunidade, nós vamos conseguir implantar uma academia ao ar livre no nosso São Francisco, e hoje eu vou estar lá para conversar com vocês, São Francisco. Um grande abraço para vocês, hoje nós estamos aí, e essa matéria nós vamos colocar para você acompanhar aqui no ar. vamos chamar então aí a uma história, né Renata, como é que vai ser? Hoje a gente chama aqui primeiro o nosso patrocinador, entra aqui com a gente que hoje não vai querer falar, vai querer ficar distante de um novo horário que nós estamos. Novo horário, horário bom, graças a Deus. Além dos nossos telespectadores terem migrados para assistir a gente nesse novo horário de 13h30 às 14h, nós estamos também alcançando novos telespectadores. Maravilha. Pessoas que estão ali e que no horário de meio dia ainda estão no seu dever, mas muitos deles a partir de 13h já estão nos acompanhando e a gente tem o maior prazer de estar junto com vocês também. Não tem como colocar ainda cinco minutos, quatro minutos, é isso? Então amanhã a gente vai colocar aqui essa matéria, tem também lá do Cacau Pereira uma família que procurou o nosso programa e por lá era o seu... Na verdade quem procurou foi o seu Raimundo Nunato. o seu Raimundo Nunato lá do Cacau Pereira. Cacau Pereira, né? Exatamente, no Mutirão. Lá no Mutirão, bairro lá do Cacau Pereira também, tem em Manaus, tem no Mutirão. E tem em Manaus e tem também lá no Cacau Pereira. Eu quero dar um abraço a todos vocês. O seu Raimundo que procurou o nosso programa há tanto tempo em busca da consulta e da cirurgia também. E da cirurgia. Na verdade... Ele não enxergava, né? Não, há 10 anos ele estava sem enxergar completamente. De imediato, em meio de tantas dificuldades, mas ele tinha esperança. Esperança e um amigo do telespectador. Esperança em Deus em primeiro lugar. Nos procurou e graças a Deus hoje ele consegue, vereador, enxergar o mundo colorido. Isso acerta. E falar em Mutirão, quero agradecer. Aí já é aqui no Mutirão da cidade de Manaus que eu também tive essa semana passada lá com o Jessé, com os companheiros ali da Rua 5, né? Rua 50. Nós estávamos lá também. entramos em contato, conseguimos intervir ali juntos. Uma lixeira viciada que existia no local. Muito lixo, muita imundice, muitos bichos, barata, rato por ali, prejudicando a população. E o nosso amigo Zezinho atendeu um pedido nosso. Grande abraço, Zezinho. Nosso não, um pedido da população que realmente eles estão ali todos os dias naquela luta contra aquele lixo todo que tomava conta da rua, da calçada, enfim. E você fez um belo trabalho através da Semusp. Nós queremos agradecer muito a população. Ele agradece muito. E um grande abraço para todos lá do bairro Mutirão. Aí tu não sabe, Renata, pegaram uma foto lá na rede social, minha, uma foto lá no Mutirão com a família. Aí colocaram assim, ah, chegando no período de eleição, agora o Reiso está tirando foto com a família. Está pegando o neném no colo. Meu amigo, quem conhece a nossa trajetória sabe que isso é o dia a dia. Engole um pouquinho a realidade, faça o mesmo. Para de ficar olhando para o que os outros fazem de bom e de bem para a população e ficar se doendo, se retorcendo. Faça o mesmo. Quando foi que eu não fui para um bairro de Manaus? Quando foi que eu não caminhei com a população? Quando foi que eu não abracei uma criança, uma senhora no qual eu tenho todo o respeito que sempre me tratou muito bem como filho, como neto. Essa é a satisfação que eu vivo todos os dias. Isso não é só um período da minha vida. Isso é o dia a dia da minha família. Isso é o dia a dia de quem faz o bem, de quem é reconhecido, quem faz o melhor para a população. Aí eu cheguei numa comunidade e lá tinha uma casa de farinha também. E aí me convidaram, vem conhecer nossa casa de farinha, vem ver a nossa realidade. Olha como é que nós trabalhamos aqui, a gente planta, a gente colhe, a gente... Aí tem que colocar para amolecer, tem que coar. E eu fui ali de perto acompanhar também, tirei uma foto e aí também pegaram essa foto. Agora o Reiso virou farinheiro. Se eu que sou representante do povo não estiver onde tem as complicações, ver de perto as dificuldades da população, eu não sou representante do povo, tenho que ficar na minha casa e vir aqui para o programa e ficar me fazendo. Mas realmente o meu jeito é esse, o jeito do meu pai, da minha mãe de tratar as pessoas. Você sabe quantas e quantas pessoas nós tiramos do mundo da droga. Nós resgatamos do mundo da droga e deu oportunidade a ele e a família o resgate da sua dignidade. que não foi em época nenhuma, foi no dia a dia e até sempre fizemos isso. Já vai dar fazer 20 anos, como é que pode? Então, eu quero mandar um abraço, já estão dizendo que o programa encerra amanhã às 13h30, mesmo horário, eu estou de volta com mais fotos e visitas na Casa de Farinha, no Mutirão, no Iranduba, em Boba, em todos os locais aonde o povo nos chamar. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.